Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco do Brasil vai disponibilizar 103 bilhões de reais para a safra 2017-2018. O anúncio foi feito agora há pouco. Vamos acompanhar alguns trechos da cerimônia. O agronegócio é o propósito do nosso país. Essa é a nossa vocação e essência, onde nós nos destacamos e somos referência em todo o mundo. Se você fizer uma analogia hoje com os maiores países do mundo em termos de terra, produtividade e população, só tem cinco países que acabam ficando entre os selecionados disso. É o Brasil, os Estados Unidos, a Índia, a China e a Rússia. Ou seja, a perspectiva dentro do cenário do agronegócio brasileiro é muito boa, é muito grande. E nós aqui, no Banco do Brasil, temos o maior orgulho de poder afirmar que somos o maior parceiro do agronegócio brasileiro. Somos líderes na concessão de crédito. Nós respondemos hoje por 60% de toda a participação de crédito do agronegócio brasileiro. Temos uma carteira de 180 bilhões de reais na nossa carteira de 700 bilhões de reais total de crédito. Ou seja, 26% do total da carteira do Banco do Brasil hoje é para o agronegócio. E devemos avançar mais. Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente, porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. O governo, comandado pelo presidente Michel Temer, nos deu a determinação de seguir à risca a legislação, seguir à risca aquilo que ajuda o produtor rural. E nós, o Ministério da Agricultura, Planejamento e também o Ministério da Fazenda e Banco Central, conseguimos no prazo exato, no dia 3 de julho, lançamos o Plano Safra oficialmente, e que estamos hoje aqui lançando pelo Banco do Brasil. Com toda a crise econômica que o Brasil vive, com todas as restrições, nós tivemos a oportunidade, junto com o Fazenda e o Banco Central, de fazer redução das taxas de juros em torno de 1% daquilo que foi praticado o ano passado, e aumentamos de 183 para 188 bilhões de reais para a safra, dentro dos diversos programas que nós temos. Então, presidente Temer, nós, a parte de governo, nós estamos com ela totalmente pronta para uma nova e grande safra. O país está já saindo da maior recessão da história brasileira neste ano, depois de um ano e um mês de governo. No primeiro trimestre do ano, tivemos um crescimento do PIB de 1% com relação ao trimestre anterior, isso em termos não anualizados. Anualizando-se isso, em termos de ritmo de crescimento anual, seria mais de 4%. No segundo trimestre, ao contrário da expectativa de muitos, continuamos a ter bons indicadores. Por exemplo, a produção industrial de maio indicou o crescimento de 3,3% com relação a abril. Isso significa duas coisas. Primeiro, o empresário brasileiro está confiante na economia brasileira. Se ele está investindo, é porque está percebendo que haverá demanda para os seus produtos no médio prazo e que o Brasil continuará crescendo. Isso é muito importante. Vai continuar crescendo em função de tudo aquilo que está se fazendo hoje. Segundo, que esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não. Ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. E ainda durante essa cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a falar que o Brasil está no rumo certo e que pretende entregar o país estabilizado economicamente para quem o substituir em 2019. Os resultados, portanto, mostram que nós estamos no rumo certo. Vou repetir que a inflação está sob controle. Os juros estão em queda. Convenhamos, não é? Quem tinha inflação de 10,70, hoje está em quanto, merece? 3,6, não é? 3,52. Nos 13 meses, não é? E, de vez em quando, eu vejo até gente criticando. Eu vi um artigo há poucos dias, não é? Criticamos e estamos em deflação. Que coisa pavorosa. Nós estamos em deflação, etc. Ora, a caravana tem que continuar a passar. Com deflação, não é? Nós temos que continuar. E o comércio e a indústria, já foi dito aqui, dão sinais de grande recuperação. A economia voltou a crescer. E o desemprego já começa a recuar. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios. É hora de respostas rápidas, não é? E, convenhamos, de vez em quando eu vejo, dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa, sim. Porque foi este governo que botou a economia nos treinos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. E ainda hoje, o presidente Michel Temer lança o Programa Nacional de Regularização Fundiária. Vamos, então, saber os detalhes com a repórter Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandra. É isso mesmo. Olha, à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de lançamento do Programa Nacional de Regularização Fundiária. O programa vai facilitar as condições para quem ocupa terreno da União a conseguir a escritura. Pelo programa, famílias de baixa renda e donos de pequenas propriedades rurais vão ficar isentos do pagamento da regularização e também do registro em cartório. Bom, e hoje também, Leandro, o Senado espera concluir a votação da reforma trabalhista. A sessão, que é deliberativa, já começou e deve se estender aí por toda a tarde. Enviada pelo governo no ano passado ao Congresso, a reforma trabalhista muda mais de 100 itens, 100 trechos da CLT. Segundo o governo, a aprovação da reforma trabalhista é muito importante porque ajuda a gerar empregos no país. Para aprovar o texto, são necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Bom, no lançamento do Plano Safra Banco do Brasil, agora há pouco, o presidente Michel Temer se mostrou otimista quanto à aprovação da reforma trabalhista no plenário do Senado. Hoje à noite, penso eu, se Deus quiser, nós vamos finalizar a modernização da legislação trabalhista, Cafarelli, que é exatamente para fazer o combate àquilo que é o objetivo central do nosso governo, que é combater o desemprego. E com a modernização da legislação trabalhista, sem tirar nenhum direito do trabalhador, nós vamos, na verdade, nós vamos, na verdade, incentivar a contratação para combater o desemprego. Uma tese que há muito tempo se falava e ninguém conseguiu levar adiante. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde, na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.